Caliço o suspiro, ela só pegou dois que eles comem Linda, eu tô filmando Ai, que sozinho Olha o Quati procurando suspiro pra comer Quati É, deixa eu ver se fica mais tempo Porque é para que ligar É Não solta, mano, deixa ele morder Ah, o outro pegou já Acredito Chega Chega, Tata Chega, Tata Quero Vem aqui Rato Rato, sim Esparela na mão Porque senão você... Não existe mais minha mão Esparela Aê Ó Você comeu? Não, não tem muito peito não Tá Tá aqui, ó Ele arrotou, cê se trouxe? Foi o cara que arrotou lá atrás Nossa, Magda Vambora Olha quanto, olha, olha Gocininho É Quati Que Gocininho, é Quati Tá bom Que Gocininho Obrigada.